3, 2, 1, valendo! Ok, vou primeiro desenhar aqui a cabeça do astro, assim. Agora eu já vou fazer o capacete dele. 15 segundos, Luna! Não! Caramba, é muito difícil! Passo assim! Agora você vai ter que fazer o coelho! Ai, ok! Ahn... Desce aqui... Agora você vai ter que fazer o Huggy Wuggy! O Huggy Wuggy? Como que eu vou colocar ele aqui? Eu vou fazer um laço que eu sei que ele tem... Ativar Modo Turbo! E esse é o meu Huggy Sonoeio!